A CIDADE NO BRASIL Oh sim, eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas Meu casaco de general Cheio de anéis Vou descendo Por todas as ruas E vou tomar Aquele velho navio Eu não preciso De muito dinheiro Graças a Deus E não me importa, honey Minha honey baby Baby Honey baby Oh minha honey baby Baby Honey baby Oh sim, eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que eu tô indo embora Talvez eu volte Um dia eu volto Mas eu quero esquecê-la Eu preciso Oh minha grande Oh minha grande Oh minha pequena Oh minha grande Obsessão Oh minha honey baby 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 Honey baby Honey baby Ando tão a flor da pele Que qualquer beijo de novela me faz chorar Ando tão a flor da pele Que teu olhar na janela me faz morrer Ando tão a flor da pele Meu desejo se confunde com a vontade de não ser Ando tão a flor da pele Que a minha pele tem o fogo do juízo final Um barco sem porto, sem rumo, sem vela Cavalo sem sela Um bicho solto, um cão sem dono, um menino, um bandido Às vezes me preserva, não traz suicídio Baby Honey baby, 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 baby Honey baby Oh yeah, honey baby Honey baby Honey baby, 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 baby Ando tão a flor da pele Que qualquer beijo de novela me faz chorar Ando tão a flor da pele Que teu olhar flor na janela me faz morrer Ando tão a flor da pele Que meu desejo se confunde com a vontade de nem ser Ando tão a flor da pele Que a minha pele tem o fogo do juízo final Baby Baby Honey baby Honey baby, 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 baby For me a honey baby Honey baby, honey baby, 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 baby Ando tão a flor da pele Que qualquer beijo de novela me faz chorar Ando tão a flor da pele Que teu olhar flor na janela me faz morrer Ando tão a flor da pele Que meu desejo se confunde com a vontade de nem ser Ando tão a flor da pele Que a minha pele tem o fogo do juízo final Baby Baby